Música Essa é uma prova, na verdade, de o quanto o meu pai, mesmo em pouco tempo, ele era apaixonante, assim. Eles tiveram a oportunidade de fazer um show com o meu pai, acho que eram duas apresentações, né? Três apresentações. No Sesc de Santos. E foi pouco tempo de convívio, né? Foi pouco tempo comparado com o meu, no caso. Mas isso é uma prova de o quanto esse convívio foi bom e prazeroso para todos. E que alegria, que bom, fico feliz. Aposto que ele está também. E vamos lá tentar mais uma. Fronteiras do Amor. Fique então combinado Para o mundo seguir seu caminho, que só teve importância, o que foi pra valer no coração. E o que tem ocorrido por tédio, angústia ou assédio, não teve valor. Porque foi só um jeito, que foi só um jeito, sem jeito, de testar as fronteiras do amor. Fique então acertado. Fique então acertado, que tudo que se fez sozinho, não foi menos banal que uma pedra no lago da ilusão. Só desejo de ser desperdício. Só desejo de ser desperdício, um resto de vício, nascido da dor. De saber que era o único jeito, de testar as fronteiras do amor. Porque o amor tem fronteiras do amor. Porque o amor tem fronteiras sim, as que a gente entender que tem. Como um porto em que se chega, pra depois nunca mais a dor. Pois o amor é um barco a dois, onde nunca se remassou. E se ancora em pleno mar, esperando nascer do sol. Fique então combinado, que vale a partir desse instante. O que sempre valeu, quando a vida era apenas mais real. Arrancadas as ervas amargas, o campo prepara, sem medo ou rancor. A colheita da flor encantada, que ainda se chama a cor. A colheita da flor encantada, que ainda se chama a cor. Muito obrigada, gente. O que faremos agora, meu querido maestro? Ah, então eu vou me despedir de vocês, mas depois eu volto. Aplausos. 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 Amém. 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 Enquanto o mundo perde a forma, eu encontro em mim. É assim que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Jazz Big Band Quando eles estavam tocando aqui Vocês deviam estar viajando Nas poltronas do teatro Para perceber que o Zé Na sua imensa obra Ele nunca saiu de cena Ele nunca saiu da mídia Quando você estava assistindo sua novela Ele estava fazendo esses jingles maravilhosos Que vocês escutaram aí E foram reconhecendo aos poucos Dos seus domingos, à tarde Dos intervalos da novela Mas o Zé não era só publicitário Ele era compositor, teatrólogo, ator Tocava seis instrumentos Falava seis línguas Cozinhava como ninguém Era um piadista incrível Era um amigo excepcional Dos melhores Que já deve ter passado pela terra Juntando todos os amigos do mundo Os amigos de todo mundo Era incrível E eu tive o prazer de conviver com ele Durante os seis últimos anos Da sua vida E pude comprovar o grande amigo O grande pensador O grande Instrutor Que era o Zé Rodrigues O grande filósofo de vida Quando ele se juntou Conosco lá no Compositores Amadores No Clube Caio B E ficou nos incentivando Nos ensinando um monte de coisa Bom Para encurtar a conversa Eu também fiz algumas músicas Com o Zé Rodrigues Nove, para ser mais exato Duas, posto umas de letras Que estavam perdidas no e-mail Que eu acabei fazendo depois Mas foi com essa Que a gente vai tocar agora Que o Zé Que ele tinha um carinho especial Porque Quando o PT chegou ao poder Desculpa, não é nada político Assim, necessariamente política Essa música Mas quando o PT chegou ao poder Tinha uma certa lua de mel Do país Com aquele governo Não só uma lua de mel Tinha uma esperança mesmo Em cima daquilo tudo Era uma revolução Era uma novidade Algo ia mudar No país Só que o Zé Fez uma viagem para Brasília Nessa época Ele andou escutando Umas conversinhas De umas malas Que corria para lá para cá Os negócios de mesatão Uns barulhos assim E ele voltou estarrecido E comentando com a Júlia Rodrigues A mulher dele Ela falando Poxa, olha que coisa horrível Aquilo Continua a mesma coisa Aquela corrupção toda A Júlia falou Eles matam o sonho das pessoas Aí ele fez essa letra Ele andou postando Em umas listas de discussão Mas ninguém queria musicar aquilo Porque ainda havia Aquela lua de mel Daquele governo Daqui, está bonito isso aqui Deixa eu fazer Bom Não precisou demorar muito Isso foi em 2004 No meio de 2004 Já estourou Todos aqueles escândalos Que não acabam nunca Parece que não vai acabar nunca Não dá sossego Chega a doer Na alma da gente O nome da música é Nunca senti Tanto medo De ser feliz Antigamente Eu até sonhava Mas hoje nem durmo mais Camarada Desde que pegaram O meu lindo sonho E transformaram Em menos que nada Acreditei Quando me disseram Agora que vai ser Bom camarada Pisei firme e forte Na estrada E pensei Tô pagando pra ver Mas pegaram meu sonho Picaram meu sonho Crivaram meu sonho De bala Destroçaram meu sonho Mataram meu sonho Jogaram meu sonho Na vala E me deram em troca A TV colorida Gritando no meio da sala E me deram em troca A TV colorida Gritando no meio da sala Tendo assim a esperança Acortando no peito Você já me diz Vai pagando pra ver Porque um dia ainda vai ser Como a gente quis Camarada Mas pegaram meu sonho Mataram meu sonho Crivaram meus sonhos De bala Destroçaram meu sonho Picaram meu sonho Jogaram meu sonho Na vala E me deram em troca A TV colorida Gritando no meio da sala E me deram em troca A TV colorida Gritando no meio da sala E me deram em troca A TV colorida Gritando no meio da sala E me deram em troca A TV colorida E me deram em troca Com a TV colorida, gritando, no meio da sala. Muito obrigado. Oi, já saíram gruvando. O Zé no começo da década de setenta, ele fez muito sucesso com sua vida. Então eu acordo muito cedo, mas não fico preocupado. Muita gente me censura e acha que eu estou errado. Deus ajuda quem madruga, mas dormir não é pecado. O apressado cobre cru e como vais descansar. Porque eu sou latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Sou latino-americano e nunca me engano. Meu caminho pro trabalho é um pouco mais comprido. Eu vou sempre pela praia e é muito mais divertido. Chego sempre atrasado, mas eu não corro perigo. Quem devia dar exemplo chega atrasado comigo. Sou latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Sou latino-americano 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 e nunca me engano. Nunca pro meu bar eu vou correndo Encontro aquela turma toda sentada na mesa Enchendo a cara Sou latino-americano e nunca me engano Sou latino-americano e nunca me engano Quando eu abro a minha porta Muita gente está deitando Quando eu ponho a minha mesa Muita gente está deitando Eu me arrumo e vou pra rua E na rua vou achando Muita gente que trabalha Se divertindo e cantando Assim Sou latino-americano e nunca me engano E nunca me engano Sou latino-americano e nunca me engano De novo Sou latino-americano e nunca me engano Sou latino-americano e nunca me engano Vou abrir uma lacuna mais uma vez Outro convidado super especial O Zé Rodrigues Depois da morte da Elis Regina Ele ficou bastante tempo sem compor Acho que foram umas duas décadas Não é, Tavito? Você lembra melhor que eu? Não, é isso mesmo É? É Um belo dia Acho que as feridas todas do mercado fonográfico já tinham sarado Ele acordou com uma música na cabeça E que dá nome a esse show Se chama As Canções O nome dessa música é As Canções E eu queria que vocês Avivassem na memória Com muito carinho Com muito respeito Por esse cara incrível Zé Rodrigues As Canções Não tem que dar nada para ser canções As Canções As Canções Só tem que ser feitas De coisas perfeitas Verdades de vida Sem ilusões As Canções Não tem que ser face Tem que ser fúteis Só tem que estar vivas E ser dançadas Amém. E agora para cantar com o nó na garganta? Mas a gente consegue. Vamos lá. Jazz Big Band. Música Dentro da baleia mora o mestre Jonas Desde que completou a maioridade A baleia é minha casa e sua cidade Dentro dela guarda suas gravatas, seus ternos e linhos Ele diz que se chama Jonas Ele diz que é um santo homem Ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria E ele diz que tá comprometido E ele diz que assim não o papel E vai mantendo dentro da baleia até o fim da vida Até no fim da vida Até subir pro céu E a vida é tão mais fácil Vale que comode silêncio a paz e Jonas O tempo é mau a tempestade ficar de fora A baleia é mais segura que um grande navio E ele diz que se chama Jonas E ele diz que é um santo homem E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria E ele diz que tá comprometido E ele diz que assim não o papel E vai mantendo dentro da baleia E ele diz que é um santo homem E ele diz que é um santo homem E ele diz que é um santo homem Que é um santo homem dos melhores guitarristas do Brasil. Boris? Maestro Mário Tiroli. Mário Tiroli. Mário Tiroli. Mário Tiroli. bey, chapa Jonas, g vàng đi, chapa Jonas. M retid reportingangi s aside, A balé é mais segura que um grande navio E ele diz, chama Jonas, ele diz que é um santo homem E ele diz que mora dentro da balé por vontade própria E ele diz que tá comprometido, que ele que se assinou o papel E vai manter o preso da balé até o fim da vida Até o fim da vida, até subir pro céu A balé é mais segura que um grande navio Muito obrigado a todos vocês que vieram E como o Zé sempre fazia, antes de eles pedirem bis, a gente já fica aqui Vamos parar com essa hipocrisia E a gente faz o bis, finge que a gente foi lá atrás Vocês pediram mais um, mais um, daí a gente voltou Não era assim que o Zé fazia? Tinha duas modalidades, com ou sem hipocrisia Normalmente a gente fazia sem hipocrisia Então vamos lá É, fica mais em cima Você que escolheu, maestro Então rola Canta aí, Itavita Não acordo muito cedo Mas não fico preocupado Muita gente me censura E acha que eu estou errado Tinha ajuda a quem madura Mas dormir não é pecado O apressado come cru E eu como mais descansar Sou latino-americano E nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano O caminho pro trabalho É pouco mais comprido Eu vou sempre pela praia É muito mais divertido É muito mais divertido Chego sempre atrasado Mas eu não morro perigo Mas eu não morro perigo Sou latino-americano E nunca me engano E nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano Deixa eu voltar pra casa Mas eu não volto correndo Depressa, tira e bora No transporte vai morrendo Eu não abraço nunca Pro meu bar eu vou correndo Encontro a vela turma toda Sentada na mesa, bebendo Sou latino-americano Eu nunca me engano, eu nunca me engano Sou latino-americano Eu nunca me engano Quando eu abro a minha porta Muita gente está jantando Quando eu ponho a minha mesa Muita gente está leitando Eu me arrumei, vou pra rua E na rua vou achando Tanta gente que trabalha Se divertindo e cantando assim Sou latino-americano E nunca me engano E nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano E nunca me engano Sou latino-americano Mas se quer enganar Obrigado